Música Primeiro ano do ensino fundamental, aula 11. 11. Atividades revisionais orais e visuais sobre os conteúdos, números de 1 a 10, cores, frutas, objetos e animais já exercitados em aulas anteriores. Ai! Nós já aprendemos muitas coisas, não é? Vamos ver hoje como é que anda a memória de vocês? Nós aprendemos muitas coisas da lição de 1 a 10 e agora nós vamos fazer uma revisãozinha rápida que eu tenho certeza que vocês vão tirar assim, ó, de letra, ok? Vamos repetir comigo? One. Two. Agora, falem. E agora? Digam. E agora? Falem. Vamos repetir? One. Two. Agora, falem. Three. E agora? Digam. Four. E agora? E agora? Falem. Five. Vamos cantar com a gente. Vamos cantar uma vez aqui. E depois vocês vão cantar juntos. Ok? Ok? One. One. Two. Three. Four. Five. One. Two. Three. Four. Five. One. 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 Three. Four. Five. One. One. Two. Two. Four. Five. Five. Two. Wonderful. Vocês foram muito bem. Do jeito que eu imaginava. Está tudo na memória de vocês. Vamos fazer uma coisinha diferente agora. Eu falaria os números de um a cinco em inglês. Em inglês. E vocês falarão para mim em português. Ok? Vamos lá? Estão prontos? Two. Um. 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 FIVE! THREE! THREE! That's very good! Foi muito bom! Parabéns! Very good! Very good! Vamos repetir comigo? SIX! SEVEN! EIGHT! NINE! AND... TEN! Vamos cantar juntos dos SIX ao TEN, dos SEIS ao DEZ. Cantamos agora sozinhos e em seguida vocês cantam juntos. OK? SIX! SEVEN! EIGHT! NINE! TEN! SIX! SEVEN! EIGHT! NINE! TEN! Agora vocês juntos! SIX! SEVEN! EIGHT! NINE! TEN! SIX! SEVEN! SEVEN! EIGHT! NINE! TEN! Very good! Muito bom! Memória excelente vocês têm! Agora vamos continuar nossa brincadeira de falar do inglês para o português. Vamos verificar agora os números do seis ao dez. Eu falo em inglês e vocês falam em português. Estão prontos? SEVEN! 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 Ten Eight Então, garotada, vamos agora Para relembrar as cores, vamos lá? Amarelo Yellow Azul Blue Verde Green Vermelho Red Marrom Brown Preto Black Branco White White Very good, perfect! Continuando a nossa brincadeirinha de falar do inglês para o português, vamos para as cores agora. Eu falo o nome das cores em English e vocês falam em português. Combinado? Prontos? Vamos lá? Black Black Green Yellow Red Red Brown Black Blue Blue Vamos agora brincar com imagens e cores? Vamos lá? Vai ser muito legal! Yellow banana, red pen, brown boot, white cat, blue pencil. That's very good! Foi muito bom! Parabéns! Vamos cantar com a gente. Vamos cantar uma vez aqui e depois vocês vão cantar juntos, ok? Black, black, the dog is black. The dog is black, black, black. Yellow, yellow bananas, yellow bananas yellow 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 Green, green lemon is green lemon is green 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 Red, red, the pen is red, the pen is red, red, red Brown, brown, the boot is brown, the boot is brown, brown, brown White, white, the cat is white, the cat is white, white, white Blue, blue, the pencil is blue, the pencil is blue, blue, blue. That's very good, foi muito bom, parabéns. Black, cap. Red, apple. Blue, glass. White, shape. Yellow, melon. Brown, horse. Green, coconut. That's very good, foi muito bom, parabéns. Let's sing! Black, black, the cap is black, the cap is black, black, black. Red, red, the apple is red, the apple is red, red, red. Blue, blue, the glass is blue, the glass is blue, blue, blue. White, white, the sheep is white, the sheep is white, white, white. Yellow, yellow, the melon is yellow, the melon is yellow, yellow, yellow. Brown, brown, the horse is brown, the horse is brown, brown, brown. Green, green, coconut is green, coconut is green, green, green. That's very good, foi muito bom, parabéns. Vamos repetir comigo? Vamos repetir comigo? Black dog. Green lemon. Yellow, yellow, banana. Yellow, banana. Yellow, banana. Red, Ben. Orange, brown. Green, brown. Now, Booth. White, Cat. Blue, Pencil. Black, Cat. Red, Apple. Blue, Glass. White, Shape. Yellow, Melon. Brown, Horse. Green, Coconut. Green, Coconut. That's very good! Foi muito bom! Parabéns! Muito bom! Muito bem! Vamos agora brincar unindo cores a objetos. Então, façam de acordo com o que eu pedir. Eu vou pedir para que vocês desenharem e colorirem objetos. Então, vamos lá! Estão prontos? Vamos desenhar e colorir One Yellow Banana! da, André! Pesada, André! vamos lá! Vamos desenhar e colorir um blue glass? Vamos desenhar e colorir um azul. Vamos desenhar e colorir um azul. Vamos desenhar e colorir um azul. Vamos desenhar e colorir um green lemon? Vamos desenhar e colorir um azul. 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 Vamos desenhar um azul. Vamos desenhar e colorir 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 um azul. Se inscreva no canal 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 E aí One white cat E aí E aí E aí That's very good Vamos repetir Seven Yellow Então Eight Mango Orange E aí 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 Agora, desenhem e pintem Seven Yellow Mangos Usar o Pintem Sous-titrage ST' 501 Se inscreva no canal. 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 Foi muito bom, parabéns. Vamos continuar nossa atividade de unir frutas, cores e números? Vou dar três exemplos falando. Vou mostrar uma imagem. Vou falar o que vocês vão ver. Vocês não falem nada nesse momento. Ok? Vamos repetir mais uma vez. Vamos repetir mais uma vez. Mais uma vez. Nine, green, watermelons. Six, red, strawberries. Perfeito. Perfeito. Excelente. Que tal agora para encerrarmos esse nosso encontro incrível, nós desenharmos two watermelon plants? Vocês têm um tempo determinado para fazer essa tarefa, então fiquem ligadinhos no contador de tempo, no cromômetro. Two watermelon plants. Vamos repetir mais um tempo determinado para fazer essa tarefa, então fiquem ligadinhos no contador. Vamos repetir mais uma vez. 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 Agora é hora de dizer adeus. Agora é hora de dizer adeus. Goodbye. See you in our next class. Ok? Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.